Fala pessoal, Malta Dextrina aqui e vamos ao que interessa Nós temos aqui, nesta semana, estamos passando por vários eventos aqui dentro do jogo Como eu disse anteriormente, começou o evento do Amor, certo? Que houve aqui uma permuta com relação ao evento Lunar Começou também aqui o evento do Alliance Quest, que desta vez é o Embate de Cavaleiros Vários heróis aqui que são da família do Corvo, também heróis da família do Lobo, certo? Também da família do Urso e heróis da família do Servo, tá? Então são quatro famílias aqui dentro desse evento do Alliance Quest, certo? E também temos aqui o evento do Goblin, como vocês podem observar, que já está concluído E esse vídeo é especificamente falando um pouco mais sobre isso, né? Que no caso foi aqui lançado a Pepper Flame, uma excelente heroína Que eu queria falar um pouco mais sobre ela junto aqui com vocês, beleza? De antemão gostaria de agradecer sua presença aqui no canal Pedir para você deixar um like para fazer com que esse vídeo possa se enxergar A mais pessoas que tenham interesse nesse perfil de conteúdo Se prepara aí que o vídeo já vai começar Então vamos lá, meus amigos! Vamos dar continuidade ao nosso vídeo Para mim, pessoal, esse portal do Goblin Hoje, na minha humilde opinião, ele é o segundo melhor portal do jogo Então por que eu estou dizendo isso? Porque essa família aqui, galera, dos Goblins Ela vem sim desequilibrando muito as partidas É uma família na qual ela tem aqui como característica Tirar todo e qualquer tipo de vida reforçada que os inimigos possuam No caso, tanto os inimigos dele, quando eles estão na defesa E também os inimigos que a gente está enfrentando Então se você tem um ou dois ou três Goblins Você tem 50%, 75% e 100% de chance de remover a vida além do limite E a gente sabe que estamos enfrentando vários adversários que são sim muito poderosos E aqui a vida além do limite é uma coisa que a gente utiliza bastante para enfrentar esses caras Então realmente a família dos Goblins é uma família muito complicada de se enfrentar Fora que também todos esses heróis têm aqui uma característica única Que quando não é crescimento é atrofia Que no caso eles fazem ali o aumento ou a diminuição dos status base dos heróis Pensando em ataque e defesa Então realmente é algo muito desequilibrador Isso é sim uma coisa que atrapalha Que tem uma grande vantagem comparada às outras famílias Então vamos falar aqui um pouquinho mais sobre a Pepper Flame Que é uma herói que faz parte aqui da classe dos Monges Classe essa que tem a possibilidade de resistir a malas de status de maneira geral Fora que também é um herói que possui ali 4% de geração de mana O que pode ali também favorecer ainda mais uma possível ativação Observem que é um herói rápido Então ela precisa ali de 8 pedras para ativar Para fazer 7 precisa de 15 Mas esses 4, ou seja, necessita somente de 11% Para que esse patamar consiga chegar aqui nessas 7 pedras Como eu disse para vocês Isso faz diferença? Muita, tá? Porque hoje quanto mais rápido você ativa Melhor para você, certo? Também tem um passivo aqui que já falei em outros vídeos para vocês Que no caso é 40% de chance de realizar as seguintes ações 90% de dano em todos os inimigos E ainda aplica ali menos 25% de precisão por 3 turnos Isso faz diferença? Faz, pessoal Porque realmente mexer na cegueira é complicado Então às vezes você tem ali uma habilidade especial Mas você pode errar devido a essa perda de precisão É 1 quarto só, não é tão alto, tá? Mas só que sim, faz muita diferença Atrapalha um pouquinho ali na jogabilidade Essa heroína também tem aqui 20% de ataque a mais por 6 turnos Mas observe, o tamanho do ataque dela já é bem alto Então 6 turnos, acredito eu Mesmo que o tabuleiro não esteja tão favorável Existe uma grande chance de você ativar ganhando aqui esses 20% Que pode ainda proporcionar ainda mais dano com relação para a Pepper Flame, certo? Um herói que no caso causa 485% de dano ao alvo E dano menor a inimigos próximos Ou seja, ela bate o dano cheio no alvo que você escolhe E dano menor, ou seja, só 50% desse dano que ela causa Certo? Então vai ser ali por volta de 245, mais ou menos 242, certo? Mais ou menos de dano O que não é tão baixo Visto que ela já tem um percentual alto E ainda tem essa chance aqui, como eu disse, de 20% para vocês, tá? Ela aqui aplica crescimento, né? Dentre as vantagens dos Goblins A que ela tem é crescimento O Invocador e os aliados próximos recebem 330 de ataque Vejam bem Ela aqui, no caso, tem 1325 na quebra 90, certo? Então, mais 300 aqui na primeira ativação Já vai deixar ela ali com um patamar de 1625 de ataque Lembrem-se que quando vocês fazem uso de tropas Isso aqui sobe Então acredito eu que vai lá para a casa dos 1800 de ataque Agora imagina 1800 de ataque Junto com esses 485% Então realmente fica um herói muito forte Uma possibilidade que você pode pensar em montar equipes com a Pepper Flame É no caso aqui, por exemplo, a Marjana Traj Por que eu estou dizendo a Marjana Traj? Porque a Marjana tem a possibilidade de reduzir a defesa elemental Então se você coloca a Marjana Você vai ter essa vantagem de poder bater um pouco mais forte com ela E depois, quem for bater junto com a Marjana Vai se beneficiar tanto do aumento do status base Como esse aqui Como também da redução de defesa elemental Então a chance de você eliminar um lado é muito grande Por exemplo, heróis que não ganham aqui Eu dei até um exemplo para um colega meu esses dias Que ele estava me perguntando informações sobre a Pepper Flame Que no caso poderia ser a Pepper Mais a Marjana Mais a Fúvia, por exemplo Que são heróis que dá para você conseguir fazer ativar ali próximo de 9 pedras Todos eles Sendo que essa daqui e essa daqui ativam com 7 E essa daqui você consegue fazer ativar com 9 Porque a Fúvia, que é aquela heroína coruja Que bate ali por volta de dano De 1270, salvo engano Então ela já vai conseguir se beneficiar desse crescimento aqui Então esse dano aqui tem chance de ser ainda maior Então a probabilidade de você conseguir eliminar um lado Devido a esse crescimento aqui da Pepper Flame É muito alto Então é um herói sim estratégico É um herói que vai viabilizar muito bem Principalmente para quem vai ficar do lado dela Porque ela só oferece crescimento só para quem está do lado dela Então muito cuidado quando você for escolher os seus heróis Que vão colocar do lado aqui da Pepper Flame Porque de fato eles serão os únicos heróis Que irão se beneficiar deste crescimento Como vocês podem ver O valor do crescimento pode chegar até 170% do valor original Isso aqui em Titan Mítico Isso aqui em Titan Normal Vai ser também muito bom Por quê? Porque ela já bate relativamente bem 485% É próximo do valor que a Tetshare bate A Tetshare, se eu não me engano, é 550% no alvo E dano menor nos inimigos próximos Assim como a Pepper Flame Ou seja, característicamente é semelhante A sua habilidade de dano em 3 Mas percentualmente é um pouco mais baixo Mas tem aqui esse valoroso crescimento Que pode buffar ainda mais os heróis que estão do lado dela Além disso, o alvo e os inimigos próximos Recebem 35% de redução de defesa por 3 turnos E quando o efeito é removido antes de terminar O alvo afetado recebe 728 de dano Então aqui, além dela bater forte em 3 relativamente Poder proporcionar aqui um crescimento de status base Onde quem for bater depois dela Vai se beneficiar também desse aumento de status Ela também reduz a defesa dos alvos Ou seja, você já vai bater ainda mais forte depois disso E pra completar Você também aqui tem a chance de caso Você expurgue os malos de status Ou até mesmo aplique uma outra redução de defesa Como eu disse Olha só o combo que eu falei Que é Pepper Flame mais Marjana Na hora que a Marjana já for bater Acredito eu que já vai existir ali Esse dano que ele vai proporcionar aqui Que é de 728 Beleza? Que é um tipo de redução de defesa elemental E o dela é defesa normal Eu não fiz o teste porque eu não tenho um herói Mas acredito eu que vá sim causar esse dano Porque existe ali uma redução de defesa Vamos ver depois aí nos testes Então deixa aqui nos comentários Se você já fez esse teste E aí assim você vai agregar ainda mais Com a sua informação aqui nesse vídeo Beleza? Então a Pepper Flame é uma excelente heroína Eu daria 10 pra ela Muita gente me pergunta as notas dos heróis Às vezes eu esqueço Mas tá aqui Um herói muito bom Muito forte Que tem sim grandes vantagens para ataque e defesa E também várias situações dentro do jogo O típico de herói que eu gosto Que é o herói híbrido Que dá pra você usar em vários cenários do jogo Beleza? Então pessoal gostaram da Pepper Flame? Deixa aqui nos comentários o que você achou dela E se você pegou também Quero te dar os parabéns pessoalmente aqui nos comentários Tá bom? Um abraço pra todo mundo e valeu! Um abraço pra todo mundo e valeu! Um abraço pra todo mundo e valeu!